A escola também fez muito por Timothy, mas não chegou a transformá-lo no personagem extraordinário de Dustin Hoffman no filme Ray Mann, de 1988. Depois desse filme, todos esperavam que meu irmão autista fizesse os mesmos truques incríveis com matemática. Pessoas autistas com habilidades especiais se tornarão alvo da mídia. David acreditou que nos testassem ele sob as condições de laboratório. O que foi o 29 de março, 1987? Foi um dia de sol. Isso é absolutamente certo. Se não nos acredite, olhe para vocês. O 17 de dezembro, 1974. Foi um dia de sol. Só uma pequena porcentagem de autistas tem essas habilidades extraordinárias. Meu irmão não é um deles. E é frustrante ver como todos esperam que pessoas autistas tenham algum talento bizarro. Sim, é um dia muito engraçado. É um dia de treinamento como freaks. É um dia de parto que é mais fascinante para o público. É um dia de um dia em um ato de motores, não é? E um dia de atenção distrações de seus problemas. Um dia de comunicação, interação, interação, poder viver com outras pessoas.